que é quem de fato tem a obrigação de pensar nas demandas sociais que estão abertas. A gente nos últimos anos assistiu, a gente viu o debate político entrar num diálogo muito forte com os religiosos. Nunca se discutiu tanto política e religião juntas, seja na igreja, seja nos palanques, seja nos partidos. E aí, Freio, eu lhe pergunto, o altar é lugar para se discutir política, para se levar política partidária? Olha, a gente sempre discuta o seguinte, não se discute política, religião e futebol. Porque cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua verdade. Muitas vezes eu prefiro ficar calado, nem religião discuto, porque religião é o que me liga a Deus. Então, se eu estou bem nesta religião e ela me faz bem, e eu sou capaz de entender o cristianismo desta forma, entendendo o Cristo, ou seja, eu estou nesta escola cristã, eu sou aluno dela, eu sou ovelha de Cristo, então eu estou ali para entender o que Ele me ensina. No Evangelho de São Mateus, Jesus vai simplesmente passar esta obrigação para os apóstolos quando Ele pede, ensinem a fazer o que eu ensinei e ordenei. Eu vou para a Junta do Pai, mas eu permaneço. Então, como que o Cristo permanece hoje na sua vida? Através dessa caridade, através desse amor, através desse olhar clínico que você vai lá e que você cuida, zela que você ama. Eu costumo dizer que o altar não é o lugar de fazer política. O altar é o lugar de falar de Jesus Cristo. E aí quando...